Foi tão leve como Camus escreve Que o amor ao ouvido me veio dizer Que eras a perfeita, a missa e leita Tal como em sonhos eu podia ter Tinhas ocupido e eu caído E mil motivos eu encontrei Para no meu balão criar uma razão E subir ao céu para te dizer Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu darei Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu farei Ao teu lado eu animo e por ti chego ao cimo Da maior montanha para te poder ver E até ao íris eu roubava o arco No mar embarco só para te ter Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu darei Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu farei Nos maus dias serei tão roa E pela manhã vou te aquecer Serei salvo a vida Serei salvo a vidas das histórias perdidas Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu farei Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu farei Ser minha rainha eu serei teu rei E no amanhã tudo eu farei Ser minha rainha E no amanhã tudo eu faria Obrigado.